Eu não vejo a hora de casar, meu irmão. Tu é doido, é bom demais, meu irmão. Despede o solteiro hoje, hein? A gente vai ali no barzinho da esquina tomar uma. Não, conte comigo, meu irmão. Agora tu vai casar ainda, hein? Oxe, por que eu não iria? Oxe, eu sou um homem de palavra, pai. Não corro pra trás, não. Minha palavra é uma só. Se eu vou lá que eu vou casar, eu vou casar. Ah, eu pensei que depois do vídeo do despedir o solteiro de tua mulher ontem, eu pensei que tu não ia... Que vídeo? Eu tô sem celular, por mim, mostra aí. Oxe. Despedir o solteiro? Oxe. Ah, é, o corno é o último a saber. Eu vou te mostrar pra tu ver aqui o vídeo, ó. Que horror. Ó, que laço do passa. Quem vai casar com ela é o que? Ô, tu falou que não é homem de volta atrás? Agora eu sou. Eu sou homem de volta atrás. Oxe, quem vai ver com essa mulher lá, ele, rapaz? Despedir o solteiro, mais malandrona. Bom dia, quem se mexer, gay? Eu já vi essa trânsula de já, viu? Aí, no caso, a gente fica parado aqui. Aí, chega um amigo seu, invade a casa, rouba a casa, né? E tu parado aqui. Porque tu tem uma solução. Mas eu também tenho. Cachorro pitbull, minha mulher tá aí dentro. Quando eu acabar de cair, tem um amigo aí dentro. Já era. Vira o lero. O mesmo dente que eu tenho, ela tem. Ele é mais afiado, ali é barril. Vai pra tu ver. Oxe, meu irmão. Tu tá fazendo o que aí, rapaz? Que loucura. Foi que passou na tua cabeça, meu irmão? Tu faz essas loucuras aí. Eu sou o deferente. Sou o deferente de todos. Tô vendo a vida de outro ângulo. Um que eu nunca vi. Eu vi que pra tu ficar a dor, te faltava pouco. Mas não sabia gritar um pouco assim. Meu Deus, dá juíza que não tem. A prova do Detran está cada vez mais difícil, viu gente? Olha isso. E aí, irmão? Qual é a prioridade? O Urubives? A Iena? Ou a Zebra? Vamos juntar o prós e o contra. O Urubunildo come o quê? Carniça. E a Iena Unilda come o quê? Carniça. E a Zebra Unilda? Mato. É, e o sistema tá tudo bom. O mato não prejudica. Agora a Carniça é ruim. Então a prioridade é a Zebra. Se lascou a Zebra Unilda. Tu pensou que eu tinha me estremalhado todo aí descendo, né? Foi parar na casa do pé junto. Vou pegar o cabrito e levar pra casa passar. Vai achar fila da mãe. Aqui é a Esperta Unilda, rapaz. Aqui eu subo e desço, desço e subo de verdade. Cê pra esquerda e cê pra direita. Aqui é ligeiro demais. Pai, isso aqui é rapidonido. Cê pensa que eu caí em um lugar e eu já tô em outro. Que é malandro, velho. Quem era Judas perto do meu dono? Falso é aí, meu irmão. Rapaz, quando tá comendo o homem muda, rapaz. Depois que come, é cachorro unido pra lá, é cachorro unido pra cá. Começa a me alisar. Começa a me dar carinho, fala que me ama. Quando tá com um pedaço de coxa na mão, não lembra nem quem é cachorro unido. Falso tá aí, meu irmão. Ei! Oi! É, eu chamo de baga de dó, ó. Will! Meu dono! Aí, ó. Baga de dó. A casa não tem mais tamanho de tão grande que a casa é. Mas ele prefere ficar do meu lado pra me perturbar com essa cara de tacho dele. Eu aqui, aqui é meu cantinho, pô. Ele vem pra ficar onde eu quero, onde eu fico ele quer ficar, mas... Tem gente mais perturbada do que esse? Tem, mas eu não conheci ainda. Esse eu não quero nem conhecer. Tipo a boca daqui, cachorro. Eu gosto de ficar aqui. Nem pra morder essa língua. Achou! Ou você tira essa lanterna do meu e eu agora, ou eu vou aí tirar. E se eu ir aí, um pedaço de bife eu vou querer. Para o bom entendedor, meia rugida basta. Tu viu que laço do passarinho era o meu dono me jogou, rapaz? Oxe, eu direto em casa assistindo, eu tô em Jerry, rapaz. Só vejo o gato se lascando. Nunca vi o gato dar certo uma vez na vida. Só o gato. Quando dá, no final o rato vai lá e pufa também. Aí se lasca no final. Aí eu vou me enfrentar com aquele rato ali. Olha a cara de Jerry, rapaz. Ele pica, poxa. Tá daí, mas... Me chama em gato no tela se quiser. Mas já assistiu o desenho. Oxe, tô fora, meu irmão. Vou apanhar de gato. Rapaz, a hora que você sai para uma festa assim e fala Meu Deus, que merda eu vim fazer aqui, meu Deus. Eu prefiro estar em minha cama assistindo meu filmizinho, deitado. O ventrelo, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata. Mas pelo menos eu estava em casa, rapaz. Eu já gostei muito disso. Já gostei muito. Hoje, preguiça da porra O povo me chama pra sair Bora, bora, bora Quando eu chego no lugar Dá uma desanimação O povo dançando E eu aqui só quero Aqui não é meu lugar